Galera, antes do vídeo começar, já quero pedir pra vocês se inscreverem no canal E ativarem o sininho das notificações pra você não perder mais nenhum vídeo novo E também pra você se inscrever no canal do meu parceiro, um dos deles né, que é o Matic Sans Ele é, já pra ver daqui, eu vou inscrever aqui, já vou ativar o sininho Pra você não perder mais nenhum vídeo novo dele né, ele tá atualmente só fazendo live né Mas ele também faz, é, vídeos normais né E também se inscreva no canal do DrKing Underline BR né, ele é meu outro parceiro Então, já se inscreve aqui, já ativa o sininho do canal dele Deixa like nos vídeos dele, tanto nos do Matic, tanto nos do Dato, tanto no meu obviamente E até o próximo, enfim, com o vídeo na verdade né, fui! E aí galera, beleza? E aí galera, tá tendo um vídeo muito especial aqui pra vocês Mas antes de tudo, se inscreve no canal e deixa um like nesse vídeo Porque mano, essa novidade é, essa novidade é, eu não tenho o que falar Forma completa do Instinto Superior foi liberada e ela tá linda Vai ter gente falando que ela é feia, mas eu achei linda Porque muita gente queria que o Gohan tivesse algo parecido com isso Então, o Goku vai ter, então, né, chega perto Então, se inscrevam no canal, porque estamos quase batendo 100 inscritos Deixem um like nesse vídeo, compartilhem para as pessoas que querem saber Como é o Instinto Superior em sua forma completa Deixa eu ver aqui mais aqui Se inscrevam no canal do Max e do Dato, eles são os meus parceiros aqui no Youtube E vão direto pro vídeo Bom galera, a revista V-Jump, que é uma revista lá do Japão Liberou, finalmente, as duas primeiras imagens Não do próprio anime, mas sim Imagens do Goku Instinto Superior Forma completa Então, tá aí pra vocês agora, vem Nossa, essa forma aí, mano Ela é muito bonita A primeira forma, que é a de cima, que é o Goku com a roupa dele normal É uma forma que não vai aparecer no anime Pelo menos não por enquanto, porque ele tá com a roupa completa, né E a forma de baixo, é a forma que vai aparecer na luta contra o Jiren, né Que foi o próprio Akira Tolema que desenhou Que é ele já sem camisa e com o cabelo lá E mano, eu não tenho nada pra falar sobre essa forma Ela é muito bonita, na moral, velho Mano, que troço bonito Eles não falaram muito sobre ela, só falaram que essa é a forma E só, porque a primeira imagem que eles soltaram sobre a forma completa Era só o Goku como uma sombra Era só a forma, só que como uma sombra Então, tipo, não dá pra saber se tem alguma coisa diferente mesmo Agora que soltaram com cor, tá aí O Super Saiyan, o Super Saiyan O Instinto Superior completo Ele tem o cabelo meio que branco ou prateado Eu acho que isso daí é um prateado por causa dos olhos do Goku Então, não dá pra diferenciar entre prateado e branco Mas eu acho, na minha opinião, que são prateado E é isso que eu quero trazer aqui pra vocês hoje Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui É só pra avisar mesmo aqui que foi liberada a primeira forma A forma do Goku e o Super Saiyan Forma completa, né Se vocês quiserem que eu faça mais coisa aqui de Dragon Ball Super Ou anime ou mangá Comentem aí E até o próximo vídeo do canal Fui! 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 E...